Presidente, agora vem uma decisão do Supremo que não agrada a base de governo. Aí a reação é violenta. Eu fiz uma questão de ordem anteriormente, estou apresentando uma outra questão de ordem hoje, porque veio aqui o Sr. Saulo, uma figura de suma importância no seu relatório, onde ele diz e prova dos 33 alertas. Aí depois, na sequência, vem o GDias. Ambos quebraram o sigilo do telefone. E lá no Saulo, no telefone dele, tem 126 páginas de contato com o GDias. A gente quebra o sigilo do GDias, não vem absolutamente nada. Só a partir de 1º de maio fiz a questão de ordem, no sentido de buscar realmente, como fazem com todos os demais, de descobrir realmente essa questão do diálogo. Aí fica por isso mesmo. Agora, nós fizemos com a quebra do GDias, a partir de maio. Só que a partir de maio nós encontramos aqui, como já foi colocado aqui na última reunião, a combinação das perguntas e respostas do GDias. A coisa assim mais absurda que eu já vi numa CPMI. Então, eu estou apresentando uma questão de ordem, a V. Exª, para ver o que nós vamos fazer. Porque a relatora, e está aqui as provas do diálogo, inclusive com o chefe de gabinete, encaminhando aqui os anexos, o anexo 1 e o anexo 2, das perguntas. Perguntas essas que foram feitas aqui na última reunião. Estão aqui os documentos. Eu posso ler para vocês o que está aqui na documentação. Tem todo o diálogo. Eu não quero ler porque são 22 páginas. Mas eu quero que, V. Exª, até para que a gente, como disse o senador Flávio aqui, que a CPMI realmente possa dar o respeito para poder exigir dos outros. Como é que o ministro Flávio Dino não manda e fica por isso mesmo, não manda as imagens? Não vou mandar, vou mandar para o Supremo. O Supremo tem que entregar, não entrega. Depois manda duas câmaras e fica por isso mesmo, cara. Não é possível que a CPMI quer cobrar esse tipo de coisa sem a gente mesmo se impor ou colocar no mínimo regras aqui. Pode, aqui tem a resposta, o Flávio tem aqui e vai responder, mas a senadora Elisiana, desde o primeiro momento, ela já declarou. O relatório está pronto. O que estão tentando fazer agora é dar sustentação ao relatório, buscando de todas as formas. E acho que estão desesperados porque não estão encontrando. Nós temos um fato determinado, nós temos um prazo que querem encerrar de qualquer jeito. Então, eu vou fazer a questão, vou entregar a questão de ordem para a V. Exª e pediria que vocês dessem uma atenção especial para que a gente pudesse resgatar o papel principal da CPMI. Obrigado. Desculpe, senador. A questão de ordem, V. Exª, me pede exatamente, questiona, porque a questão de ordem diz respeito ao andamento dos trabalhos. O que é que V. Exª exatamente solicita dessa presidência através da sua questão de ordem? Pelo óbvio, a relatora usando realmente, eu não sou advogado não, mas se você usar os mesmos princípios do processo legal, o juiz não pode dialogar com o depoente, com a testemunha. Não, isso eu entendi, eu não entendi o que a V. Exª pede a mim. Peço a V. Exª que tome as providências, porque tem elementos... Quais são as providências que estão previstas no regimento que eu possa tomar, senador? Pode, a decisão é de V. Exª. Vou ler só o pedido, não vou... Pois não. Após as mensagens todas, a gente fala aqui do artigo 254 do direito, artigo 258, aí depois o princípio da moralidade, da impessoalidade, do pedido. O regimento interno da Câmara dos Deputados não possui um dispositivo específico que trate diretamente da suspeição de relatores da CPIs. De igual modo, o regimento interno do Senado Federal não possui um dispositivo específico que trate da suspeição também de relatores de forma direta. No entanto, em ambos os casos, a conduta de um relator que possa comprometer a imparcialidade e a integridade de uma investigação pode ser questionada com base em princípios éticos e nas regras gerais de funcionamento das casas legislativas. Além disso, a opinião pública e a mídia desempenham um papel importante na avaliação da conduta dos membros de uma CPI. Desse modo, com base nas evidências e argumentos ora apresentados, lastreados nos princípios da moralidade, da impessoalidade e da publicidade, todos da Constituição Federal de 88, assim como nas regras gerais de funcionamento do Parlamento. Em atenção, contido no artigo 403 e 404 do Regimento Interno do Senado Federal e no artigo 95 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, com o artigo 131 do Regimento Interno do Congresso Nacional, apresenta questão de ordem para suscitar a suspeição da relatora dessa comissão parlamentar, a senadora Elisiana, uma vez que sua imparcialidade resta comprometida e, por conseguinte, promover o seu afastamento para que se proceda à escolha de um novo relator. Essa é a questão de ordem que faço. Senhor Senador Isalci, veja bem, o senhor levanta princípios que permeiam a Constituição brasileira e que, no seu ver, atingem a conduta da relatora. Sim. Entretanto, V. Exª, de maneira expressa, diz que não encontrou nenhuma punição que possa ser dada pelo presidente da CPMI a quem quer que seja. Não é verdade? O senhor coloca isso também com clareza. E coloca os princípios... Os princípios... Se eu não tenho poder para isso, eu não posso me arvorar a tomar para mim poderes que eu não tenho, não tenho esse hábito. Agora, se são princípios, e V. Exª entende que os princípios estão sendo prejudicados, isso está, inclusive, prejudicando o que V. Exª defende, V. Exª tem todo o direito de recorrer ao Poder Judiciário. Agora, não é razoável, é que não é só nesse aspecto, em vários outros aspectos, a bancada da oposição atribui a essa presidência omissões que, na verdade, são omissões de outros poderes e não meus, porque eu não tenho o direito de fazer o que V. Exª deseja. Nas minhas redes sociais, todo dia aparece alguém para que eu destitua a relatora. Eu nunca vi nem relator de projeto de lei em comissão ser destituído. Nunca. Aqui na Câmara dos Deputados, nem no Senado, o presidente de comissão não tem poder nem para destituir relator de projeto de lei, quanto mais relator de CPMI. Então, na verdade, o que V. Exª está fazendo é um discurso político contra mim, para querer cobrar de mim algo que eu não tenho poder para fazer e que V. Exª faz aí um malabarismo jurídico para dizer que eu tenho um poder que, na verdade, eu não tenho. V. Exª quiser tratar esse assunto da forma que acha, deve buscar guarida no poder judiciário e não nessa presidência, porque eu estou aqui na Câmara dos Deputados há 13 anos e nunca vi nem relator de projeto de lei ser destituído, muito menos relator de comissão. Mas, V. Exª já viu alguma relatora ter... Eu não vou entrar nesse mérito, deputado. Olha aqui, ó. Júlio e Binho entraram em contato com a senadora. V. Exª tem todo o direito de entrar, de buscar guarida na Justiça. Se V. Exª acha que os princípios constitucionais que V. Exª invoca, eles são suficientes para que a Justiça se posicione, o faça, senador. O faça. Agora, não venha dirigir a esta presidência um requerimento que V. Exª bem sabe. Eu não tenho poder para decidir. Eu não tenho poder para tirar a relatora, para trocar a relatora. Eu não tenho esse poder. E, aliás, presidente nem da Casa, nem do Senado, nem da Câmara dos Deputados, nem de comissão nenhuma tem esse poder. Não é razoável, V. Exª, querer me colocar nessa condição, jogando a opinião pública contra mim. Se V. Exª tem convicção do que afirma, eu não vou discutir o mérito. Entre na Justiça, busque no Supremo Tribunal Federal. Não é essa presidência. Não é possível um negócio desse. Tem as instâncias. Eu, nesse caso, a relatora poderia renunciar. Eu acho que seria... Bom, mas o V. Exª não está falando em renúncia. Me desculpe. O V. Exª não está falando em renúncia. O V. Exª está falando que eu tenho a obrigação de destituir a partir do ponto de vista de V. Exª. Isso não é justo. O V. Exª não está sendo justo comigo. O V. Exª sabe que eu não tenho esse poder e está tentando jogar a opinião pública por cima de mim. Isso não é razoável, senador. Não é razoável. Eu estou em cima de V. Exª. Por favor. Com a palavra, a deputada Jandira Fegada. Pois não. Vou dar a palavra para a V. Exª. Veja, olha o malabarismo, e eu pego a fala, a palavra do presidente Maia, o malabarismo que eles estão criando aqui. Na fala, no depoimento que eu tive aqui com o G. Dias, colegas, o senador Flávio Bolsonaro, o senador, o deputado do Novo, que esteve aqui, que não é membro, mas vem aqui de vez em quando, fez a mesma linha, me acusando, inclusive, de que eu estaria acusando o G. Dias de forma preliminar. Depois vem essa coisa de que eu teria combinado perguntas. Vejam, o que eles estão tentando colocar aqui não se sustenta e vão ler o que eles dizem que tem no documento e a minha pergunta. Eu quero dizer para vocês, colegas, que quando eu vou fazer um depoimento, eu leio todos os documentos que a minha assessoria me traz. Eu leio todos os inquéritos. Eu leio as manifestações do Ministério Público Federal. Eu não venho para cá participar de um depoimento de forma vazia. Eu sou altamente diligente em tudo que eu faço. Não é de hoje, não é de sempre. A outra pergunta que eles dizem, que foi, olha só, general, o plano escudo do Planalto, que estava ativado desde o dia 2, não era suficiente, não era insuficiente para conter os protestos. Não era necessário que houvesse mais tropas de prontidão, porque o contingente não se deu e não era suficiente. Essa é a pergunta que estaria no documento deles. A pergunta que eu fiz aqui, depois de apresentar o plano escudo, que está num documento sigiloso do Senado Federal. Eles dizem, inclusive, em uma das falas, eu teria pego esse plano escudo do Gê Dias. Eles não leem os documentos que chegam à CPI. Esse é o problema. Aí o que acontece? Não, eu vou falar porque vocês passaram uma hora falando. Eu tenho que explicar, presidente. Aí veio a minha pergunta. Mesmo que houvesse todo o efetivo ordinário por parte do Palácio do Planalto, na linha azul e na linha verde, ela teria, de fato, efetividade? Se as anteriores falhassem, se essas anteriores, de fato, não tivessem o efetivo da Polícia Militar? Aí eles estão dizendo que é igual a pergunta. Ou seja, eu falo de plano escudo e tenho uma pergunta num documento dele de plano escudo. Por favor, gente. A outra pergunta é na mesma linha. Não tem o menor fundamento. Presidente, não vamos ficar aqui ouvindo a relatora. Não, três minutos. Fica fazendo o discurso. Não, eles falaram meia hora e não deixam falar. Eu tenho um minuto e trinta, Falou três minutos. Ela tem um minuto e trinta para concluir. Tem mesa na CPMI, gente. Temos lá. A pergunta do documento dele, senador Rogério. O senhor conversou com o Saulo Cunha, com o Coronel Cíntia da PMDF e com o General Penteado na manhã do dia 8 de janeiro, que cada um deles falou ao senhor. Essa é a pergunta do documento. Aí eu pergunto aqui em cima de relatório do depoimento da Cíntia na Polícia Militar do DF, em cima da fala do penteado que está no inquérito, inclusive na sindicância também, que chegou ao conhecimento a esta comissão da sindicância do GSI, em cima, na verdade, do relatório da ABIN. Todos esses documentos apontam da fala do penteado e da Cíntia. Inclusive, na fala do G. Dias, na Câmara do DF, ele diz que o penteado havia dito a ele que não precisava ele vir para cá porque estava tudo sob controle. Disse ou não disse isso? Óbvio que falou. A minha pergunta é me explique como se deu a sua conversa tanto com o penteado quanto com a Cíntia. Óbvio que eu teria que perguntar isso, gente. Ora, se eu não pergunto, eu não estou fazendo as perguntas necessárias. Se eu pergunto, eles criam uma engenharia do tamanho do mundo para dizer que foi pergunta combinada. Pelo amor de Deus. Presidente, tem gente inscrita. Venhamos e convenhamos. Vamos ter um tempo. Bando o tempo da relatora. Acabou. Eles não deixam falar. Vamos ter um mínimo de centros de responsabilidade com a colocação que vossa excelência faz. Falou, falou e não explicou nada. . . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma